Para você que está nos assistindo, repare bem nestas imagens, como as mudas estão verdinhas, bem bonitas. Elas foram feitas um dia antes da geada atingir todo esse viveiro de mudas que fica aqui em Varginha. O prejuízo foi enorme, mais de um milhão de mudas perdidas. Essa daqui na minha mão é uma delas. O Maurício trabalha há 40 anos com mudas de café. Ao acordar e ir para o viveiro, não acreditou no que viu. Todas as plantas queimadas pela geada. A hora que eu cheguei cedo aqui foi decepcionante. Foi um negócio que não tem nem como te falar. Para te falar a verdade, estava tão branco de gelo que na hora eu estava tão preocupado que nem lembrei de tirar uma foto. Igual você perguntou se tem, mas não deu para tirar a foto que na hora eu fiquei sem chão. Isso aqui é uma coisa que toca a vida da gente para frente e a gente confia nisso. Mas se é dano da natureza, não tem como fazer nada. Mas eu espero que Deus vai retribuir tudo isso para mim. Os danos causados por conta das baixas temperaturas ainda vão ser contabilizados. Hoje é aproximadamente uns 600 mil reais. Mais de um milhão de mudas, né? Mais de um milhão de mudas a 60 centavos daria mais de 600 mil reais. E pelo que está vendo aí é uma perda total mesmo. E é a primeira vez que acontece isso aqui? É a primeira vez que acontece. Deixe a gente. Esses dias passou uma geada aí, mas passou fraca. Vim aqui, deu tempo de jogar água, fazer tudo. Mas essa não teve jeito de fazer nada. Cheguei aqui, foi com... Ao que o sol começou a aparecer, já estava queimando tudo. Não tinha jeito de fazer mais nada. Nesse caso aqui, é perda total. O que aconteceu aqui é que foi a ocorrência de uma geada severa neste local, onde as temperaturas abaixaram a menos de zero grau. Isso faz com que a seiva celular, ela expande e provoca essa cor aqui, uma cor escura. Então a folha, ela está morta já. E a tendência daqui para frente, ela vai cair, entendeu? E esse viveiro é totalmente perdido pelas geadas. Embora ele tenha tido cuidado a que esteja coberto com sombrite, ele tem irrigação, ele não conseguiu irrigar, entendeu? Porque a geada foi muito severa. As temperaturas abaixaram, abaixo de zero grau e causou esse enorme prejuízo. O último registro de geada severa na região foi em 1994, segundo o engenheiro agrônomo da IMATER. Ó, pelos dados que nós temos, desde 1994, foi a última geada severa na região aqui no sul de Minas. De lá para cá, teve algumas geadas leves, pontuais, igualzinha a 15 dias atrás, mas esta agora é uma geada considerada severa. Teve tanto prejuízo nos viveiros como nas lavouras adultas da região. Agora, a IMATER está fazendo levantamento em todos os municípios do sul de Minas, nas regiões de Cafeeiras. E a dimensão desse levantamento, provavelmente daqui a uns 15 dias, a gente vai mostrar esse prejuízo nas lavouras cafeeiras, como nas hortaliças e pastagens da região, causando enormes prejuízos. Difícil para o Maurício, a partir de agora, honrar os compromissos com quem já havia comprado as mudas dele. Não tem jeito de fazer mais nada, agora é só entregar para Deus. E pé na talpa e fazer outro. Começar tudo de novo? Tudo de novo. Isso aí é coisa da natureza e não tem como fazer nada. É arrecar com prejuízo e é isso aí. Pedir a Deus, saúde e tocar para frente. Foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Não desejo nem para ninguém ver um negócio desse, que é triste.